O Pânico da Jovem Pan recebeu humorista, redator, diretor e blá blá blá, Fábio Porchat. E o primeiro ato do rapaz foi o ensaio sobre a chatice. Todo mundo, engraçado, quando você fala do chato, ele fala, ah, conhece não, chato, pô, fulano. Aqui tem uns 30. Ele faz piada sem graça, porque o chato ele adora piada, ele acha muito engraçado. Ele tem uma piada que eu acho muito engraçada, que ele cutuca de um lado e aparece do outro. Essa é muito engraçada. Olha o mendigo, olha o mendigo. Ele faz isso. Ele sempre faz o brulho, aqui, pum, isso. Você pode falar, não? Selinho? O chato ele adora, por exemplo, festa de aniversário, você encontra muito, né? Ele embola o parabéns, né? Parabéns, 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 parabéns. Ah, ele gosta, bem engraçado. Ah, uh, uh, emílio, eu vou comer teu bolo. Ele é um idiota, mas é uma pessoa feliz. É uma pessoa que... Não, ele não. O duro é conviver com esses chatos. Pois é, porque ninguém fala pro chato que ele é chato. Quando você fala pro chato, o chato ouve, ele acha que isso é um elogio. Tipo, ele é o chato da turma. Ah, eu sou chato mesmo. Após esta locução, Fábio Porchat falará sobre a arte e a cultura de uma ligação telefônica a cobrar. O artista, você vê, os caras compõem a música, o Beethoven compõem umas coisas bacanas pra imortalizar. Aí vem um cara e compõe um negócio que é tan-tan, tan-tan-tan, tan-tan, e fica pra eternidade esse troço. Fica. E a mulher que faz a chamada cobrar para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Qualquer chamada, você tem que continuar na linha após a identificação. Não tem um telefone que você possa desligar e o Viva a Voz no Mundo fica pra você. Aí vem uma pitinha. É, que é aí que o cara errou, né? É aí que se lascou, é aí. E do outro lado tem o cara, pro cara que liga tem, ó, chamada cobrar após o sinal, diga o seu nome. E a cidade de onde está falando? É mentira. Ninguém fala isso. Meu pai fala. Meu pai fala. Às vezes você deixa o recado na caixa postal, neguinho só faz, essa é a caixa postal dele. Aí vem, Fábio. Neguinho vai pro momento da favela, tá no tiroteio, botar o negócio. E aí logo depois do Fábio, vem, após o sinal, deixa o seu recado. Ou tecla asterisco para outras informações. Que outras informações são essas? Não existe outra. Quem tecla asterisco? Liguei pra você, teclei asterisco, você não me atendeu, cara? É pra usar. Eu fiquei tentando, será que seu tecla asterisco a mulher vai falar, Fábio é do signo de câncer. Ele é louco, ele dá outras informações sobre mim. E às vezes o cara não deixa o nome, só faz, essa é a caixa postal de 9974. Tem uma coisa assim, meio quebrada. 9974, 1, 2, 0. E ela nesse número, ela dá antes o prefixo, só que você não tá esperando o prefixo. Você não ligou o prefixo, você vem o 19. 19 é onde? Aí, 74. Então você sempre fica meio tenso com isso. O humorista fez uma análise dos classificados do jornal, da sessão de garotas que dizem sim por preços bódicos. Tem uma aqui, por Agatha, rostinho cinematográfico. Até aí filmaram o King Kong, né, querida? Eu fico meio estranho. Drácula, né? O homem elefante tem um rostinho bem cinematográfico. Aí tem outra que coloca, Beatriz, manhãs refrescantes, tardes inesquecíveis, noites quentíssimas. Ela vai embora que horas lá de casa? Ela não nunca. Ela passa o dia, precisa trabalhar, querida, vai embora. Aí tem outra aqui. Ela coloca, moro sozinha. Sim, ainda bem, né? Só conta, moro com os meus pais, né? Fala que é um amigo da facul. Moro com a bis, ela não sabe de nada, né? O pai fica vindo, né? Exatamente. Aí tem outro, apartamento particular. Como se fizesse diferença. Você é dona? Não, não. Ah, não. O inquilino eu não como. Não tem como. Laura, vou até o fim. Tem alguma que para no meio? Eu tenho que ver. Vou gozar, vou gozar. Não, não, parou então comigo, não é assim não. Vai com a Laura só. E tem outra que bota aqui, cerveja grátis. Que beleza. Espera aí. Essa eu vou hoje. Aida, 25 anos de seriedade. Em que momento ela não entendeu que ela é puta? Eu fiquei pensando nisso. E mesmo tudo bem, 25 anos de seriedade, dá uma sensação. Peraí, você é garoto de programa ou você está concorrendo ao Senado? Sabe uma coisa assim? Douglas. Coloca Douglas. Mulatão lindíssimo. 100 quilos. Simples. Sabe a altura do Douglas. Ele chegou no metro e meio e eu beço. Quem aqui é? A Lorena. Realizações qualificadas, criatividades audaciosas com emoções despertativas. Não entendi uma palavra que essa mulher falou. E ela coloca despertativa. Essa palavra não existe. Eu coloquei no outro e ficou vermelhinho embaixo. Não existe. Despertativa. É despertativa. Ela criou a palavra. Indecepcionáveis. Aqui tem de tudo. Tem essa aqui. Massagem relaxante. Entre parênteses. Prostática. Não tem como relaxar, cara. Não, não dá. Eu fico imaginando, pelo menos ela avisa. Imagina você tá lá deitada e ela se quer uma massagem relaxante. Por favor. Agora a Fábio vai repetir. A Robertice que lhe valeu emprego na Rede Globo. Uma imitação psicótica do casal do seriado Os Normais. O pior é que não é igual. A questão não é que a voz é igual. Era mais o jeito, assim, né? Fania, cadê a cocada que eu tinha deixado aqui na minha geladeira? Ah, era a sua? Qual se era a minha, Fania? Claro que se não era a tua, era a minha, né? Ah, não. Você comeu? Não, não. Joguei fora. Pô, você jogou fora? Minha cocada, Fania? Pô, eu tava aqui na geladeira, não sabia de quem era. Joguei fora. Pô, agora eu tenho que especificar de quem é a comida. Tenho que deixar anotadinho agora. É do Rui, não comer a comida. Do Rui é do Rui. Pô, é, ajudaria muito. Então, quer dizer, se eu tô comendo uma maçã, me deu vontade de ir ao banheiro, deixa ali. Fui cagar, não como a maçã. Aí não joga e fora. Ah, peraí, que nojo, Rui. E além do mais, é só levar a maçã junto. Mas não entendo junto como? Não entendi. Pô, leva junto. Mas como assim? Mas eu cagando ela olhando? Peraí, mas olhando como que ela é uma maçã, Rui. Não, mas não gosto de ver com objetos me olhando, não. Não tem... Peraí, o banheiro tá cheio de objetos, você vai lá toda hora. Não, mas os objetos já são coisas antigas, acostumadas comigo. A maçã seria uma coisa nova, eu fico envergonhado. Não gosto. Peraí, então come a maçã. Mas durante? Peraí. Peraí, ou entra ou sai. Tudo ao mesmo tempo, não tem esse rodilho, essa fotossíntese não acontece. O erro é super normal. Outro dia eu tava comendo um ravioli, me deu vontade de filmar e matei o ravioli no banheiro. Que nojo, Vaninha. Mas que é isso, é isso. Muito bom. Obrigado.